Chegou a hora de relembrarmos os fatos e momentos mais importantes dos Juventus no ano que está se encerrando. É a retrospectiva 2023 do Manto Juventino. O ano de 2023 se iniciou com muitas homenagens ao Pelé, o rei do futebol, faleceu no dia 29 de dezembro de 2022, exatamente um ano atrás, e os tributos a ele se estenderam ao longo de todo o ano que passou e está se encerrando agora. A temporada se iniciou com a participação dos Juventus na Copinha, e a Rua Javari foi novamente sede do torneio disputado pelo Moleque Traverso, vestido com as camisas da Adidas, né? Aquelas que foram lançadas no final do ano passado e que foram um sucesso de vendas. E o Juventus foi eliminado na fase de grupos, tendo vencido o São Caetano por 2x0, mas depois sofrido derrotas para o Remo e para o Fortaleza, as duas por 2x1. Assim o Juventus encerrou a sua participação brevemente. Na Série A2, o Juventus estreou novos uniformes, agora fornecidos pela Kappa, e nós mostramos aqui no canal as camisas de jogo em detalhes, tanto a Grenat quanto a Branca, inclusive, com a participação e entrevista do diretor da Kappa no Brasil. E isso foi com exclusividade aqui no canal. Você viu aqui primeiro, não teve lançamento da camisa oficial, mas teve aqui no canal todas as informações. Bom, eu tive comandado pelo Ito Roque na Série A2. Tinha apenas dois remanescentes de 2022, o goleiro André Dias e o volante Betinho. A equipe teve um bom começo, venceu na estreia e até a quinta rodada estava invicta, com duas vitórias, 1x0 no Rio Claro em casa, que foi a estreia, e 3x0 sobre o Noroeste em Bauru, mais três empates. 0x0 com o Linense e 1x1 com o Primavera, ambos em casa, e outro 0x0 com o 15 em Piracicaba. O moleque travesso acabou conhecendo a derrota na sexta partida, quando foi superado pelo São Caetano em casa, 1x0 para o Azulão, o Azulão que viria a ser rebaixado para a Série A3 no final do campeonato. Um dos jogos mais duros no certame, para os nossos grenás da Moca, certamente foi na rodada seguinte, a sétima rodada, contra a Ponte Preta. A Macaca de Campinas era líder do torneio, dominava a Série A2, e tinha 100% de aproveitamento naquele momento, e aí o empate foi muito bom para o Juventus, um placar de 2x2, um grande jogo com o Cezinha restreando pelo Juventus, teve uma ótima atuação naquela partida. Mas o resultado fora de casa contra o líder foi bom, líder que seria depois campeão da Série A2, né, a Ponte Preta foi campeã, o Juventus carecia ainda de vitórias, e embora tivesse perdido apenas uma partida até aquele momento, estava em oitavo lugar na classificação e acabaria saindo do G8 na rodada seguinte ao perder para o comercial em plena Rua Javari, comercial que jogou de amarelo, camisa de um jogo único, que se tornaria depois cobiçada pelos colecionadores de camisas do Leão do Norte e de camisas dos times do interior de São Paulo. Mas o Juventus votaria ao G8 ao bater o tal batendo Joaquinzão por 3x2. Partida animada, que teve gol de falta do Gilberto Alemão e também gol de pênalti do Bruno Moraes, uma especialidade dele nessa Série A2. Na décima rodada, o Juventus recebeu o Oeste, que vinha da zona de rebaixamento, era também a 200ª partida do André Dias com a camisa do Juventus, e marca essa que teve direito a uniforme especial e muitas homenagens, mas a comemoração foi estragada pelo Oeste, que venceu nessa partida de festa e derrotou o Juventus por 2x1 em plena Rua Javari. Essa partida marcaria também o início de uma arrancada do Oeste, que não perderia mais, ele era o vice-lanterna e não perderia mais, saindo da penúltima colocação para a classificação, mas depois o Rubro seria derrotado nas quartas de final para o novo Horizontino. O Juventus também iniciou aí o seu momento turbulento, o Oeste foi bem, o Juventus começou a ir mal, e o Torrochi caiu após a nova derrota, dessa vez para o Veloclube em Rio Claro por 1x0. Depois, já sob o comando do Jorginho, o Juventus empataria em casa com a portuguesa Santista, por 1x1, jogo de casa cheia na Javari, mesmo o placar também foi obtido em Monte Azul diante do Ama. A primeira vitória do Jorginho veio na goleada por 4x0 sobre o Lemense, ocasião em que o Bruno Moraes marcou três gols, fez o hat-flick dele na Série A2, e se isolou na artilharia da Série A2. O moleque travesso chegava assim, a última rodada, com chances, ainda que remotas, de classificação, porém acabou superado pelo vice-líder na ocasião, que era o novo Horizontino, em Novo Horizonte, encerrando a sua participação na 11ª posição, com quatro vitórias, seis empates, cinco derrotas, 18 gols marcados, 14 gols sofridos, e aquela sensação de que dava para ir melhor do que isso. Como consolo, o torcedor juventino pôde ver o Bruno Moraes não ser superado por ninguém, e garantir a artilharia na Série A2. Infelizmente, o artilheiro do campeonato da Série A2 não ficaria para o restante da temporada. No segundo semestre, acabado o Paulistão, nós tivemos a Copa Paulista, com um novo grupo inteiramente montado pelo Jorginho, que pôde iniciar o trabalho desde o começo, como ele desejava fazer. Porém, esse começo assustou o torcedor, que viu o Juventus ser goleado pelo Bragantino, na estreia por 5 a 2, em Bragança Paulista. Mas depois disso, a equipe foi se encontrando, e foi se ajeitando, e os resultados começaram a aparecer. Uma sequência de empates, em 0 a 0, 1 a 1, 2 a 2, em escalada, enfim, chegou, depois disso, a duas ótimas vitórias na Javari. Outro empate sem gols, com 15, e mais três vitórias, que fizeram com que o Juventus classificasse na segunda posição do grupo, com 5 vitórias, 4 empates, e uma derrota. O regulamento colocou, frente a frente, dois times que se enfrentaram 3 vezes, ao longo do ano, e empatando nas 3 vezes, por 0 a 0. Era o Juventus, contra o 15 de Piracicaba, nas quartas de final. Só que na partida de ida, com uma arbitragem polêmica, que prejudicou muito o Juventus, o moleque travesso, teve um jogador expulso, aos 30 minutos do primeiro tempo, e acabou superado, pelo 15, por 2 a 0, e tinha que buscar o resultado, no jogo da volta, em Piracicaba. Mas o 15 soube controlar o jogo, controlar a situação, e ainda fez mais um gol, acabando de vez, com a esperança juventina, de avançar, e buscar o bicampeonato, da Copa Paulista, que foi vencida, pela portuguesa cientista, de forma inédita, numa final também inédita, contra o São José. E nos boletins pré-jogo, eu e o Silvio, remortamos todos esses confrontos, para os amigos do manto juventino, passando as fichas, estatísticas, prognósticos, de cada rodada, e depois, no Manto Repórter, nós fizemos muitas matérias especiais, esse ano, nós contamos a história, do nome da rua Javari, o significado, dessa palavra, que é de origem indígena, e que nomeia, o Lugradouro, aqui onde fica o estádio dos Juventus, e isso nós fizemos, por ocasião, de uma proposta, mal recebida, de um vereador, que tentou alterar, o nome da rua, acrescentando uma homenagem, muito fora de lugar, convenhamos, ao Rei Pelé. Nós contamos também, a história do Wilson Busoni, histórico atacante, que nos deixou esse ano, um dos maiores jogadores, do Juventus, de todos os tempos. Nós traçamos também aqui, esse ano, as biografias do Elton Paulista, e do Fernando Diniz, duas personalidades do futebol, reveladas pelo Juventus da Moca, e nós consultamos também, a inteligência artificial, para ver o que ela sabia, sobre o Juventus, e nós descobrimos aí, que ela sabe muito pouca coisa, e o que ela não sabe, ela inventa, pois é, um problema, essa inteligência artificial aí. Nós comemoramos também, aqui no canal, os 40 anos, da conquista da Taça de Prata, do título nacional, da galeria de troféus, do moleque travesso. Nós mostramos jogadores, que fizeram parte, daquele elenco vitorioso, e foi o vídeo, de o mais assistido do ano, no nosso canal, muito obrigado a você, que assistiu esse vídeo, se você não viu, veja depois, viu? Nós destacamos também, a série de jogos, dos Juventus na Europa, nos anos 50, um marco da história do clube. Nós contamos, a história das jogadoras, dos Juventus, que fizeram parte, da seleção brasileira feminina, que jogou o primeiro mundial, feminino, de futebol. Nós contamos também, a história, e mostramos as raras imagens, de quando o Juventus, foi campeão do torneio início, do Juventus, quando o clube ainda, se chamava, Coutumifício Rodolfo Crespi, e apresentamos em detalhes, a nova camisa do Juventus, para o ano que vem, o ano do centenário, esse vídeo está quentinho, fresquinho aqui no canal, foi o vídeo da semana passada. E esse foi o nosso ano, aqui no canal Mantra Juventino, e teve mais, muito mais que isso, que você pode conferir, nas nossas playlists, procure aqui no canal, lá você encontra o link, de todos os vídeos, que eu mencionei, que se referência aqui, nesse vídeo de hoje, e também todos os vídeos, que nós produzimos, ao longo do ano, vale a pena você conferir, o que você perdeu. Essa foi então, a nossa retrospectiva, a você que nos acompanhou, ao longo desse ano, que nos descobriu, esse ano também, nós tivemos um grande número, de novos inscritos, nosso muito obrigado, o nosso próximo ano, é um ano muito especial, porque é o ano, do centenário do Juventus, nós teremos muitas novidades, aqui no canal, nós também teremos, muitas atividades, e nós vamos acompanhar também, o Juventus na Copinha, que está batendo a porta já, tem a série A2 também, e tudo isso, nós vamos acompanhar aqui no canal. Quero desejar para você, um Feliz Ano Novo, com muitas conquistas, muita felicidade, e também, muito obrigado, você que nos acompanhou, ano que vem, sucesso e saúde, para nós, e para o nosso Juventus. Um abraço, e até o ano que vem, Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo!